Olha aí Igor, tô separando umas peças aqui ó, um monte de caixa que eu te falei né, uma bagunçada danada, aí eu tava achando um monte desses negocinho que eu te falei uma vez que eu não achei no dia, aquele mesmo já separei umas, ó, que eu falei quando a gente for isolar cano de 2Z, tem que isolar com esse daqui né, pro cliente não falar que é gambiarra, que ele encaixa no coisinha, tá vendo? E o original de fábrica vem com isso, quando não usa ar-condicionado, a direção vem com esses tampãozinhos, aí o cliente não fala que é gambiarra, que é uma peça que vem no carburador, não põe mangueira com o parafusinho tampando, isso que eu falei aquele dia pra você, pô, você não quer aqueles tampãozinhos de cano? Não sei se você lembra dessa conversa aí, que você queria isolar uns canos, acho que era até daquele 2Z lá com a direção hidráulica, com o ar-condicionado.